Olá telespectadores, bem-vindo novamente ao programa Cepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar as últimas informações ocorridas na comunidade e dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. A embaixadora ucraniana em Portugal pediu ao governo português a adoção de sanções contra cidadãos russos com nacionalidade portuguesa. A diplomata apontou como exemplo Roman Abramovich, acionista maioritário do Clube Inglês Chelsea. Discutimos também a possibilidade de introduzir as sanções contra a Rússia, não só no âmbito da União Europeia, mas também as sanções especiais, por exemplo, a situação com o senhor Abramovich, que, como sabemos, recebeu a nacionalidade portuguesa recentemente, mas ele também é um aliado muito estreito de Putin. E isso significa que ele, no futuro, pode ajudar Putin a continuar a guerra contra a Ucrânia, financiar o armamento que a armada russa está usando na Ucrânia. Por isso, solicitamos também considerar a possibilidade de impor as sanções adicionais contra os cidadãos russos que usam esta oportunidade de obter nacionalidade portuguesa e também continuar a estar os aliados do Putin. Portugal já recebeu 141 pedidos de proteção internacional de cidadãos ucranianos. Nós não sabemos, neste momento, quantas pessoas virão, como disse há bocadinho. Eu penso que, também, do ponto de vista da União Europeia, que vai haver, há dia 5, há uma reunião de ministros da Administração Interna, em que essa questão vai ser abordada, na medida em que, obviamente, na repartição se traem em conta as capacidades de cada um dos países, não é? E, portanto, as capacidades nacionais serão avaliadas e nós teremos, nessa altura, também alguma indicação melhor, até porque, nessa altura, também teremos já uma melhor perceção do número de pessoas que conseguiram, efetivamente, sair. Como sabem, há determinadas categorias de pessoas que, em princípio, não podem sair, os reservistas, que são homens, portanto, nós teremos, maioritariamente, mulheres e crianças. Mas gostava de dizer que nós, neste momento, já temos um conjunto de pedidos de proteção internacional de cidadãos ucranianos na ordem dos 141, o número de ontem, o número de ontem às 7 horas, basicamente 30 menores de 18 anos, entre os 18 e os 64 são 106 pessoas e 105 são maiores de 65. Portanto, como sabem, temos aquele grupo de pessoas que ficaram retidas na Madeira, na região autónoma da Madeira, e que foram lá acolhidas. Foram alojadas cerca de 31 pessoas, obviamente, com ajuda, e 41 estão alojadas por conta própria. Temos aí já dois pedidos de asilo e algumas situações de pessoas que manifestam vontade de regressar à Ucrânia, encontrando meios alternativos, nomeadamente homens em idade militar. Relativamente à questão do número de refugiados, o seguinte. Neste momento, a indicação que há é do número de pessoas que vão saindo. E, de facto, do ponto de vista da informação que nós temos, vamos ter da União Europeia, ontem tínhamos aproximadamente já 500 mil, mais de 500 mil pessoas cá fora, sendo que a projeção que se fazia seria de saídas na ordem dos 4 milhões de pessoas. Ora bem, esses números são números que têm que ser trabalhados no quadro europeu e queria aqui dizer que no domingo passado houve uma reunião do Conselho de Ministros da Administração Eterna, em que justamente uma das questões que foi abordada, foi a questão da aplicação da Diretiva 2001-55-CE, que é justamente a diretiva que Portugal transpôs para a sua ordem jurídica e que nos permitiu esta lei que agora nos favorece esta relação de Conselho de Ministros. A diretiva é essa que prevê, por um lado, que haja uma repartição de responsabilidades entre os Estados, quer ao nível dos números, quer depois também a repartição de responsabilidades do plano financeiro. Portanto, eu diria que também aí temos que articular com os nossos parceiros europeus, uma vez que Portugal não será o único país de acolhimento, haverá seguramente mais países ao nível europeu que irão acolher e, portanto, haverá uma repartição minimamente equitativa e razoável. A cidade de Lisboa está preparada para o acolhimento de emergência de refugiados ucranianos. Foram montadas 100 camas, aguardando a chegada de quem necessita de assistência. Mas houve aqui realmente um sentido de caos da que atravessou toda a Europa, uma parte do mundo, mas forte em Portugal. E aqui a passagem dessa fase para uma outra fase, que é como ajudar a resolver o problema de pessoas com defesa de carnioso que chegam, já estão. Talvez o que é coincidente, já se encontram provisoriamente europeus sobre a responsabilidade de uma luta da Câmara, acolhê-las, fornecendo-se aquilo que é essencial, nesses elementos de identificação, cobertura sanitária, enquadramento em termos de segurança social, forma de escolher o seu caminho, ficando, partindo, situando, neste país aberto, nesta cidade aberta. Já estamos a ajudar pessoas, pessoas que estavam cá em Portugal e não puderam voltar. Temos 17 pessoas já alojadas em hotéis, mas temos também muitas pessoas em Portugal que querem ajudar nos contato. Nós recebemos, só para ter uma ideia, hoje podemos dizer que já temos mais de 800 contactos, 800 contactos em que 2 terços dos contactos foram para a ajuda, portanto, para doar, para querer ajudar, e 1 terço dos contactos de pessoas que realmente precisam de ajuda. Sabemos, por aquilo que estamos a ver no movimento, que são as pessoas que vão buscar pessoas ao plano, com autocargos, que vão chegar muitas pessoas, mas não temos o mundo, porque é uma situação de guerra, mas temos preparação para estar aqui, e se nós tivermos este centro, pode receber 100 pessoas, pode apelê-las, pode tratar, e depois começar a ajudar numa solução mais estrutural, eu acho que estamos muito bem preparados, e estamos preparados, mesmo muito antes de outras cidades na Europa, que ainda se estão a preparar. De Portugal para a Europa do Oeste, a sociedade civil mobilizou-se para levar ajuda humanitária até a Ucrânia e fronteiras. Locais improvisados encheram-se com caixas e sacos à espera para seguir viagem. De Portugal para a Europa do Oeste, a sociedade civil mobilizou-se para levar ajuda humanitária até à Ucrânia e fronteiras, com locais improvisados a encher-se diariamente com toneladas de produtos à espera de seguir viagem. Foi no Palácio Baldaia, em Lisboa, que a Junta de Freguesia de Benfica montou o Centro de Operações para a Recolha de Bens, que arrancou na segunda-feira, e por ter superado as expectativas, irá prolongar-se até sábado. Neste momento já recolhemos mais de 60 toneladas, já entregámos 20 toneladas. Hoje sairão dois camiões ao final do dia, diretamente para a Ucrânia, e estamos a preparar um transporte para terça-feira. Portanto, estamos a pensar concluir a recolha no sábado, às 10 da noite, aqui no Palácio Baldaia, e tem sido, de facto, esmagador. E desde que começámos a receber, que tem sido uma adesão muito grande por parte da população, a solidariedade é enorme, e de uma recolha única, quinta-feira, temos estado a fazer recolhas diárias. Portanto, as pessoas estão mesmo a mostrar muita união e muita compaixão por quem neste momento mais precisa de todos nós. De norte a sul do país, em todos os lados, nos sítios e até nas aldeias mais remotas, que não têm tanta facilidade, onde elas arranjam sempre coisas para trazer e para levar, o que acho muito bom. O português é uma pessoa que tem muito bom coração. Chegam ao balcão e dizem-nos eu sou médico ou eu sou médica, digam-me que a medicação é que precisam que eu passo a receita. Porque há muita medicação que é difícil, que nós não podemos dispensar, que são sujeitos à receita médica, e que tem sido e que vai ser imprescindível, principalmente para quem está no combate. E, portanto, a solidariedade tem sido muito, muito grande esta classe médica também. De norte a sul do país, multiplicam-se iniciativas semelhantes que partem de empresas, paróquias, autarquias, movimentos cívicos e associações. Tudo para ajudar os refugiados da Ucrânia, país que desde há uma semana enfrenta um conflito armado depois da invasão russa. Eu sempre gostei de vocês e quando escrevi em Portugal disse isso é um paraíso. Eu sempre achei que vocês deviam ficar numa coisa muito especial, porque vocês têm um coração enorme. E não consigo, não consigo descrever, não tenho palavras para agradecer a cada um. Se eu podia saber o nome de cada uma pessoa e dirigir diretamente a cada uma pessoa, agradecer do fundo do meu coração. O esforço de apoio às famílias ucranianas em curso em Rio Tinto recebeu contributos russos que, por vergonha, não se identificaram. Mas deixaram bilhetes onde, entre outras mensagens, pediam desculpa pela invasão. A Associação de Imigrantes Amizade está a recolher roupa, alimentos e todo o tipo de medicação e produtos de higiene para enviar para a Ucrânia. Muitos dos voluntários têm família em zonas ativas de guerra. Mesmo quem tem familiares em regiões mais distantes dos conflitos sabe que podem ser chamados a combater. Tenho um dos meus melhores amigos em Lviv, que é a polícia, que está pronto para combater. E tenho um tio da parte da família da minha mãe, que também está a defender uma base militar em Lviv. O conhecimento que eu tenho dos amigos, dos meus pais, dos familiares, é que estão em constante estresse, dormem vestidos e com uma mochila pronta para quando for necessário sair e eles estarem mesmo prontos para isso. Está toda a gente motivada, são todos nacionalistas, são todos patriotas do seu país. Está toda a gente motivada para defender a todo custo a sua casa e a sua terra. No entanto, posso lhe dizer que, como é óbvio, está toda a gente com muito medo, muito medo do que é que poderá acontecer nos próximos dias, nessas próximas semanas, quais são os objetivos do Putin, se é avançar para Kiev ou conquistar, de facto, o país inteiro. Natália Camilco ordena este esforço de ajuda humanitária. Conta que recebe também mensagens de apoio de cidadãos russos que não escondem a vergonha pelas ações do respectivo governo. Eu recebi várias telefonemas que as pessoas choram e pedem desculpas em geral dos povos russos. Mesmo no primeiro dia, na quinta-feira, eu recebi uma telefonema que um homem chorou e pediu ajuda que eles querem sair da Rússia e não sabem na qual... Eu não sei de onde ele tinha o meu número de contato. Ele quer fugir da Rússia, mas não sabe. O que é que eu posso ajudar? Eu não podia ajudar nada. Mas recebi logo, logo no primeiro dia da guerra, recebi telefonema. Natália agradece o apoio do governo português. Lamenta que não tenha sido tão imediato como o do poder local. Primeiros dias foram complicados. Falava-se, mas apanhamos fim de semana, também dias do carnaval. Foi um bocado lento. mas neste momento, como eu já sei e não sou eu, todas as pessoas já vejam que, todas juntas de freguesias, todas câmeras municipais, todos ativizaram-se, todos estão a trabalhar para apoiar o povo ucraniano. A carrinha de ajuda humanitária que a associação vai enviar para a Ucrânia deverá regressar com seis ou sete refugiados que terão acolhimento junto de familiares nos arredores da cidade do Porto. Portugal tem capacidade para o alusamento de mais de mil pessoas que estejam deslocadas da Ucrânia, revelou a ministra do Estado e da Presidência. Estamos a trabalhar com diversas instituições, com as câmaras municipais e também com instituições da sociedade civil para ter uma lista de alojamentos já disponível. Como sabem, este processo foi semelhante àquilo que em agosto levámos a cabo na altura da situação no Afeganistão. Temos já neste momento disponíveis alojamentos para 603 pessoas. Estes são os números de ontem e sei que já estão desatualizados e a ideia é podermos fazer sempre este acompanhamento se está relacionado com um posto de trabalho que a senhora ministra do trabalho referiu. Então, o alojamento tem que ser na mesma região. Caso existam crianças, as escolas da mesma região também têm que responder. É esse o trabalho que estamos a fazer para podermos responder a esta situação de guerra com uma resposta que seja aquela que o país pode dar nas suas diferentes dimensões, numa situação de crise humanitária grave, procurando não apenas acolher, mas também integrar. A plataforma criada para reunir ofertas de trabalho de empresas para refugiados ucranianos em Portugal recolheu mais de 2 mil dessas ofertas. De facto, nós procurámos organizar um programa que garantisse o acolhimento e a integração dos cidadãos ucranianos que estão a chegar a Portugal, garantindo assim que, desde o momento em que entram em Portugal, têm a forma, uma garantia de ficarem regulares e de conseguirem ter, numa forma automática, uma comunicação desta entrada em Portugal para terem logo acesso ao número fiscal, ao número de segurança social e ao número do Serviço Nacional de Saúde. Isto permite-lhes uma completa integração do ponto de vista de acesso aos vários direitos em Portugal e ao seu exercício também de acesso aos vários serviços em Portugal. Foi criada uma plataforma para que as empresas carregassem as oportunidades de emprego que têm disponíveis e identificassem desde logo os perfis das pessoas que estão a identificar. Estamos também a trabalhar com a sociedade civil procurando canalizar e comunicar estas ofertas de emprego também junto, seja das comunidades de cidadãos ucranianos em Portugal, seja também em termos de comunicação através de websites internacionais. O IFP tem também neste momento uma task force montada para fazer o acompanhamento das pessoas de uma forma personalizada e conseguir encontrar formas logo de integração real para que as pessoas tenham de facto aqui uma capacidade de integração no mercado de trabalho procurando também responder às necessidades concretas de cada uma das pessoas nomeadamente através de identificação por exemplo necessidades de capacitação em termos de língua portuguesa portanto logo concursos para que as pessoas tenham a capacidade de se adaptarem e terem aqui logo formação básica e também fazendo aqui o alinhamento com programas do IFP nomeadamente depois à contratação e de integração em programas de formação que sejam necessárias à medida de cada uma das pessoas e portanto é um programa feito à medida de cada uma das pessoas para procurarmos que esta integração seja feita da melhor forma possível e deixo aqui o apelo também a todas as empresas que que queiram aderir e que possam junto do site do IFP a plataforma está já disponível carregar as suas oportunidades de emprego neste momento termos o site foi lançado ontem neste momento no site já estão carregadas mais de duas mil ofertas de emprego mas que mostra bem a dinâmica por parte das empresas que estão a aderir e também do setor social que está muito mobilizado neste trabalho e articulação conjunta as ofertas de emprego que já foram registadas são em todo o país portanto distribuem-se em todo o país há uma distribuição generalizada em todo o país os setores as áreas fundamentais que neste momento já temos ofertas de emprego registadas são muitas relativamente a empresas tecnológicas muitas empresas tecnológicas a registrar aqui ofertas de emprego empresas de transportes muitas muita procura também nomeadamente já agora entrando já há mais algum detalhe de motoristas há muita procura de motoristas também uma grande procura no setor social e também na área de turismo também na área da construção civil diria estas são as áreas fundamentalmente que até o momento registaram maiores ofertas de emprego já estamos a trabalhar com o setor social fazendo também o levantamento da disponibilidade de creches em todo o país também para conseguir fazer o mapeamento e a articulação entre o alojamento o emprego e também esta questão das creches que pode ser crítica nomeadamente se pensarmos em mães com crianças por outro lado também aproveitar para dizer que a semelhança do programa de acolhimento de refugiados no âmbito do Afeganistão também nesta situação temos um programa específico em articulação entre o o autocomissariado e o Instituto de Associação Social para acolhimento de menores não acompanhados caso surjam situações e portanto aí com um programa diferente de acolhimento especial para menores que não estejam acompanhados e portanto precisam naturalmente de uma integração e acompanhamento completamente diferente e aí também estamos preparados para acolher Em Portugal as autoridades de saúde não estão a abrandar a vigilância do vírus da Covid-19 por causa da guerra na Ucrânia A diretora-geral da saúde sublinhou que é preciso atenção à evolução da pandemia Infelizmente isso aconteceu porque há uma guerra e portanto temos que estar todos profundamente tristes do que aconteceu Em relação à pandemia propriamente dita o vírus ignora completamente que há uma guerra e portanto vem fazer o seu percurso O que é que nos compete a nós aos serviços de saúde e à academia compete-nos vigiar de perto o vírus Está-se sempre em cima do seu funcionamento Para quê? Para podermos dar sinais de alerta Eu estou convicta que se nós encontrássemos um sinal de que o vírus estava a constituir uma nova ameaça porque tem uma nova variante com novas características que as pessoas nos ouviriam como nos ouviram no passado As pessoas têm um grande sentido de auto-preservação própria dos que lhe estão próximos e portanto a nossa responsabilidade é vigiar cada vez mais e de perto o vírus Nós não estamos a abrandar essa vigilância porque temos uma guerra São duas coisas infelizmente negativas mas completamente distintas Para os serviços de saúde para quem vigia o vírus quer a nível clínico quer a nível epidemiológico quer a nível laboratorial não existe a guerra e portanto nós estaremos atentos a sinais se esses sinais se transformarem em uma ameaça daremos um alerta e sabemos que as pessoas responderão certamente a essa alerta portanto eu não estaria muito preocupada agora com as medidas creio que as pessoas estão a tomar as medidas que vê neste momento e que portanto nós vamos ver a evolução do vírus todos os dias hora a hora e quando encontrarmos algum sinal que é preciso fazer um reforço então iremos O Conselho de Ministros de Portugal aprovou uma resolução que contempla requisitos simplificados para a obtenção da proteção temporária para refugiados O Conselho de Ministros aprovou hoje por via eletrónica uma resolução de Conselho de Ministros que pretende dar uma resposta à situação que se vive na Ucrânia no que diz respeito a um conjunto de requisitos simplificados para a obtenção de proteção temporária e para pessoas deslocadas da Ucrânia Esta resposta existe num contexto em que o Governo tem estado a trabalhar de forma articulada com as câmaras municipais com as organizações da sociedade civil com as IPSS e também com a comunidade ucraniana em Portugal no sentido de responder àquelas que são as necessidades fundamentais que podem ser de alojamento que são necessariamente de legalização da situação mas também com uma aposta fundamental na dimensão do emprego Este regime de proteção temporária que é um regime que existe pelo menos desde 2001 que há uma diretiva europeia que depois foi transposta para Portugal em 2003 através da lei 67 de 2003 que prevê justamente que em situações de fluxo maciço de pessoas seja possível encontrar um procedimento relativamente simplificado que permita não ser que dispense a avaliação caso a caso do risco concreto que aquela pessoa corre portanto aquilo que há é uma decisão global assumindo que todas aquelas pessoas correm perigo que há um perigo que há um perigo de direitos humanos e portanto essa constatação que o governo assume em termos de resolução do Conselho de Ministros leva-as a criar uma a dar uma autorização especial neste caso é especial porque decorre desta legislação especial para que essas pessoas entrem sejam acolhidas através de um procedimento simplificado o que é que se simplifica em termos procedimentais por um lado como eu já disse não é preciso que a pessoa faça ela a própria prova de correr perigo parece-me óbvio e não necessita demonstração depois simultaneamente podem-se tratar de cidadãos ucranianos ou de familiares cidadãos ucranianos que tenham outras nacionalidades a prova da identificação pode ser feita por qualquer via porque obviamente nós temos seguramente pessoas que virão com passaportes com passaportes de vários tipos até alguns eletrónicos que permitem um certo controle outros não eletrónicos mas teremos também pessoas indocumentadas e portanto era preciso encontrar aqui uma solução que permitisse facilitar a vida às pessoas que vêm em situação de indocumentação basicamente aquilo que haverá o que nós temos que faremos internamente é um controle de segurança controle de segurança associado às questões de segurança interna e de perigo para segurança interna e para segurança nacional verificação essa que será feita basicamente pelo serviço distância e fronteiras a partir de consulta às bases pertinentes nomeadamente do sistema Schengen de feito essa verificação em princípio considera-se que essas pessoas têm a menos que haja que se encontre que haja alguma situação em que alguém se considere que alguém não deve beneficiar deste estatuto por razões que se prendam com a segurança interna com a circunstância de ter praticado crimes contra a humanidade ou a terceira condição é essa que tenha praticado crimes graves nos respectivos países considera-se que todas essas pessoas têm direito à proteção tem a duração inicial de um ano ano esse que pode ser prorrogável por dois períodos ainda de seis meses desde que se continuem a verificar as condições que impedem o regresso das pessoas a território nacional O novo primeiro-ministro moçambicano defendeu o reforço da produção para garantir a independência financeira do país Adriano Maleiane apontou a contenção dos gastos como fundamental Nós não podemos gastar mais do que nós temos porque se gastarmos mais do que temos vamos ter sempre problemas é só ver que nós estamos a importar no nosso tempo cerca de sete bilhões mas só exportamos quatro então essa diferença só pode terminar quando nos empenhamos mais na produção como estamos a fazer para substituir as importações só assim é que vamos ter a estabilidade cambial e só assim é que vamos ter a nossa independência O novo ministro da economia e finanças moçambicano disse que o aperfeiçoamento da política fiscal será um dos seus principais desafios quanto às contas do Estado A primeira missão será de trabalhar com os quadros do setor para verificar como podemos aprimorar o quadro regulatório sobretudo da política económica e fiscal com a vista assegurar que seja mais fácil investir e fazer negócios no Zambique O que nós temos que fazer como governo é olhar para as políticas melhorar as políticas olhar para aquilo que são as entraves em relação ao desenvolvimento do comércio ou em relação ao desenvolvimento das atividades do setor privado e esta é a nossa função portanto nós vamos com o setor privado através de suas organizações melhorar a nossa comunicação acelerar o passo em relação a algumas mudanças que devem ser efetuadas para melhorar o ambiente de negócios portanto essa vai ser uma das nossas principais tarefas O presidente moçambicano Felipe Niusi disse que a remodelação do governo serve para enfrentar os desafios que se colocam ao país Se por um lado enfrentamos o drama do terrorismo no norte de Cabo Delegado e das intempérias ao longo do país por outro lado vemos-nos confrontados com a difícil conjuntura política que o mundo atravessa com repercussões a nível interno Este cenário demanda do governo ações inérgicas e coordenadas visando proteger as condições da vida dos moçambicanos É neste contexto que nos vimos na contingência de reforçar a nossa equipa governativa colocando as pedras certas para enfrentar os desafios em presença de uma forma mais dinâmica proativa orientada para os resultados A equipa está a jogar e defende-se bem A equipa que eu tenho isso aqui os que hoje tomam posse não fizeram parte nas dimensões das posições que estavam a jogar hoje mas estávamos a defender bem para poder gerir o resultado mas eu quero ganhar o jogo então vou aumentar o caudal ofensivo A diretora-geral da saúde de Portugal admitiu que nos próximos invernos cesa necessário ir dando uns passos atrás nas medidas de proteção Há de chegar um momento em que se vai considerar que tirar máscaras nos interiores e estou a falar em geral não vai ter um impacto na subida da onda significativo pelo menos é abrir as tais comportas nós vamos pondo comportas para conter o vírus e depois para voltarmos à nossa vida normal e portanto serão os especialistas a dizermos qual é o momento da evolução do vírus é preciso ter consciência que quem comanda todos estes movimentos de facto é o vírus e a sua dinâmica e a doença e as suas características em que momento é que retirar máscaras no interior não vai impactar negativamente nem na incidência nem nos internamentos nem na morte mesmo que haja uma ligeira inflexão que depois volta voltará ao normal sim pode acontecer que nos nossos próximos outunos e invernos seja necessário adaptar medidas uns anos serão mais restritivas outros anos menos se me perguntasse isso vai ser muito difícil eu creio que não os seres humanos conseguem ter uma enorme capacidade de adaptação e portanto será mais um fator que aparece nas nossas vidas e nós vamos aprender a lidar com ele quase instintivamente portanto vamos chegar a uma altura em que quase não vão ser precisas recomendações as pessoas vão ativar os seus mecanismos de defesa de uma forma apropriada ao que tiver e é isso que se espera a diretora geral de saúde de Portugal estima que a situação epidemiológica da Covid-19 melhore na primavera esta situação vai possibilitar um abrandamento das medidas de combate à pandemia Olha eu estou convicta que há porque apesar de tudo o número de casos continua a diminuir e o número de internamentos também e o número de óbitos também portanto não sabemos é exatamente em que dia é que isso vai acontecer mas temos a expectativa positiva de que no início de abril no final de março se deixa o tal patamar que o SEDC enfim calculou como sendo um patamar importante que é passar para menos de 20 mortos por milhão de habitantes num determinado período de tempo e portanto continuamos a acompanhar a evolução da mortalidade obviamente não lhe sabemos dizer o dia exato em que isso vai acontecer mas temos uma expectativa positiva portanto Portugal faz parte dos países que estando ainda com uma atividade intensa da doença está com todos os seus indicadores com uma tendência enfim em decrescente e isso dá-nos enfim confiança de que na primavera teríamos uma situação epidemiológica mais favorável do que temos agora e portanto possibilitando eventualmente novos abrandamentos das medidas que estamos a tomar Em Portugal cabeleireiros e centros de estética foram dos mais prejudicados com o encerramento durante a pandemia dois anos depois ainda sente falta de clientes e insegurança nos negócios a situação levou alguns empresários a adaptarem-se a novos serviços cabeleireiros e centros de estética foram dos mais prejudicados durante a pandemia período onde foram obrigados a encerrar por duas vezes dois anos depois ainda sentem insegurança nos negócios porque nada voltou a ser como antes posso afirmar que em média está a 40 50% do que é e foi um pouco de tudo as pessoas neste momento há pessoas há mais de dois anos que não voltaram aos escritórios todas essas pessoas arranjaram alternativas ao cortar o cabelo ou passaram a cortar com em vez de ser mensalmente ou dois em dois meses ou às vezes aparecem aqui pessoas com o cabelo de um ano é muito comum morámos para isso calhar uns seis meses até recuperar também houve outra atitude ao longo do ano porque a nível de compras e de investimento não fiz o mesmo que faria noutras épocas foi mais cautelado porque se a gente fecha também para não ficar com um bolo para a bola de neve não ir aumentando ainda estão bem presentes os dias contados um a um que estes empresários estiveram encerrados os dois períodos sem faturar primeiro durante um mês e meio e depois por mais 59 dias acabaram por ser fatais para 20% dos negócios de acordo com a estimativa da Associação Portuguesa de Barbeirias Cabeleireiros e Institutos de Beleza por outro lado alguns profissionais decidiram transformar-se como foi o caso de Catarina que assim que pôde passou a disponibilizar os seus serviços ao domicílio Eu acho que as pessoas devem ser empreendedoras e não ter medo de arriscar eu arrisquei pensei se calhar não vou voltar a ter clientes foram todas para outro sítio mas arrisquei a pandemia não foi só coisas más também trouxe coisas boas e se arriscarmos nós conseguimos fazer aquilo que gostamos e eu gosto disto portanto decidi mesmo arriscar e acho que fui bem-sucedida Com o alívio das restrições e o fim da obrigatoriedade do teletrabalho a esperança é de que mais clientes voltem aos estabelecimentos e o negócio regresse-se finalmente ao normal Miguel Maia CEO das Noz de Portugal apresenta os resultados da operadora em 2021 Nós não temos por norma apesar de não fazermos isto há dois anos como eu disse há pouco mas já tínhamos antes por norma não discutir assuntos acionistas são questões que tem que colocar aos acionistas aquilo que nós sabemos e que podemos dizer é que a Zopt continua a ser acionista da nós tem uma participação de cerca de 51% e no que diz respeito à vida da empresa independentemente de temas que nos extravasam a nós são temas acionistas aquilo que posso dizer e assegurar é que não tem qualquer tipo de impacto nada disso tem qualquer tipo de impacto na gestão da empresa portanto se é alguma coisa estamos mais fortes do que nunca na relação à consolidação bom a pergunta é especificamente sobre o Altice não não fomos convidados não nos fizemos convidados nem acreditamos que isso fizesse sentido nem tanto ao mar nem tanto à terra nós achamos que não faz nenhum sentido o aumento do número de operadores mas também não defendemos que faça sentido a redução do número de operadores e portanto uma eventual consolidação entre os dois maiores operadores isso aí sim seria provavelmente prejudicial para os consumidores não o defendemos e portanto nunca faríamos nada nesse sentido foram as informações juradas nesta edição até a próxima a próxima Legenda Adriana Zanotto